Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição. Olá princesas e princesas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar daqueles caras muito loucos, ou deveria dizer meio idiotas talvez, que gastam incríveis quantias. É o único item dentro de um jogo. A gente falou aqui de jogadores que gastaram muito em microtransação, mas a microtransação está relacionada a o cara comprar um monte de coisinha num jogo aí durante a vida que ele joga isso aí. Mas eu estou falando aqui de itens. Um único item de um jogo que custa uma fortuna e tem gente que paga por isso, o que por si só é um absurdo gigante. E nós vamos ver isso aqui e vocês vão falar, meu Deus do céu, como existe gente que gasta com coisa aleatória. É, vamos ver isso aqui. Antes de começar o vídeo então, não se esquece, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão aí na descrição, você me segue lá. E quem quiser ir Game Pass é só acessar os links aí na descrição e vambora pro vídeo. Vamos começar aqui com um jogo que foi muito famoso, mas hoje ainda ele tem muitos jogadores, que é o Team Fortress 2. Esse jogo aí que cada personagem tem sua habilidade e ele inspirou os jogos aí mais atuais de hoje como o Paladins e como o Overwatch. Muitos desses jogos aí são inspirados em Team Fortress 2. Mas enfim, o Team Fortress 2 tem os seus itens raros e um desses é o chapéu do capitão, né? Do Team Captain Burning Flames. Esse chapéu é um chapéu ali de capitão, que parece do Bizon, mas ele fica pegando fogo ali, o que deixa ele um pouco exótico e diferente. E bem, meio que por ele ser bem raro, a comunidade começou a vender ele por valores meio que exorbitantes. E sim, ele era vendido por mil, dois mil dólares. Porém, esse chapéu, ele começou a receber um status mais cut. E assim, ele começou a ser vendido tão altamente que ele é status ali de, tipo, um iPhone, tá ligado? Aquele ali que você tem status e você quer esbanjar é o Burning Flames Team Captain. Ele já foi vendido por 14 mil dólares. Multiplica essa bagatela por 4, pois é mais de 50 mil reais em um pequeno item e um chapéu pegando fogo dentro de um jogo. É, ele não foi só anunciado, ele foi vendido e comprado por esse valor. Fique aqui, né, de antemão pra mostrar pra vocês o quão louco a galera vai atrás de um item raro. Bizonho. O Inescape é um dos MMOs mais velhos da internet. Mano, esse jogo, ele era feio demais no início. E até hoje ele é jogado, embora não tanto com aquela histeria toda de antigamente. Mas, né, em um dos eventos do jogo de Natal, um desses itens aí que foi dado era o Blue Party Hatch. Esse chapéuzinho aí que, na época, né, a galera pegou e tal. Mas como ele era um item de evento meio que estético, assim, ele não dava atributo bom, ele não tinha nada de bom. E muita gente aí deletou ou jogou fora depois de um tempo, porque simplesmente não usava. O problema é que, como ele foi dado em 2001 e já faz quase 20 anos que esse item tá aí, ele não foi dado mais, no caso o azul, em nenhuma outra ocasião. O que começou a inflacionar pra caramba esse item aqui. E as pessoas começaram a ficar atrás dele simplesmente por causa da sua grande raridade. Afinal, né, nunca mais o jogo deu esse item. E já vão fazer 20 anos que esse item está aí no mercado, que é bizarro. E, sim, ele foi vendido e anunciado aí pela bagatela de 16 mil reais. 4 mil dólares neste item raríssimo aí. Imagina a felicidade do cara que tem esse item no inventário e nem lembra. E às vezes tá vendo esse vídeo aqui, mano. Você pode ganhar um dinheirinho, quem sabe. Mas, eu não sei, será que tem gente aqui que joga Runescape desde 2001? Difícil, hein? Jogou, você talvez nem lembre mais a sua conta. Mas, sim, esse item aí inflacionou pra caramba. E valeu muita... Vale ainda, né? Muito money. E se tu acha que só jogo mais adulto, né? Com mais público adulto vende coisa, aí que tu tá enganado, mano. Porque, nesse joguinho aqui, tem itens que beiram o absurdo. Itens que estão à venda por mais de um milhão de dólares, o que é muito dinheiro. Mas, nós vamos falar aqui de itens que foram vendidos. Então, nós temos aqui o White Sparkle Time Fedora. Um Fedora aí clássico vendido. Também tem uma edição limitada dele. Ele foi vendido caro porque ele era uma edição limitada. Que ficou apenas duas horas na loja e vendeu 300 unidades. Então, existem apenas 300 unidades desse item no jogo. E, na época, ele foi vendido por 100 mil Robux. Que é a moeda do jogo. E, convertendo isso em dinheiro real, né? Custa mil dólares. Quatro mil reais, nem apenas um itenzinho. O que não é um valor exorbitante em relação aos outros jogos aqui da lista. Mas, vale mencionar o tipo de público que é esse jogo. E, entretanto, né? É óbvio que esses valores inflacionaram. E aí, hoje, ele está valendo um pouco mais aí de três mil dólares. Então, 12 mil reais aí. Em um chapéuzinho no Roblox. Olha, meu Deus, hein? E eu só consigo imaginar esse garoto comprando esses itens. CS GO não pode faltar na questão de itens caros. O jogo tem facas e skins que beiram as raias, mano. Tipo assim, é caríssimo. Você vê por 2 mil, 10 mil reais. Mas, nada supera este cara. Esse chinês aqui, muito ricaço. Que comprou a skin de uma WP Dragon. Só que, no CS, me corrijam se eu estiver errado. Porque eu não sou um jogador de CS. Tem skins que são muito caras. Simplesmente porque ela tem autógrafos. Eles lançam ali umas skins autografadas. E essa skin era uma dessas. Depois da vitória da Cloud9. Ela foi autografada aí por um dos jogadores. E aí, né? É óbvio que o preço vai vup lá em cima. Só que eu achei que foi em cima até demais. Porque 60 mil dólares, mais de 250 mil reais em uma skin de uma arma é muita coisa. Vale lembrar que skins é apenas um negócio visual no jogo. Então, isso não altera em nada a jogabilidade do cara. Simplesmente vai tirar onda com isso aqui. Então, sim, né? É um valor exorbitante. 61 mil dólares em apenas um único item em uma skin. Em uma arma de um jogo. Tá, ela tá autografada? Mano, eu vou, pego, gasto passagem de avião. Chego lá e peço pro ProPlay a fotografar minha camisa, véi. É mais barato. Eu garanto que é mais barato. Mas, enfim, né? Cada um gasta o dinheiro da forma que quer. Isso aqui foi muito alto. E eu acho que esse aqui é o item mais caro que já foi vendido no CS. Se eu não me engano. Mas tem itens aí com valores próximos que são realmente absurdos de caro. Mano, se você quiser saber quais itens mais caros existem na face da história virtuais dentro de um jogo. Eu poderia dizer que é desse jogo. Porque o Universe Entropia, ele simplesmente, né? É um jogo que mistura moedas da vida real e moedas com o do jogo. Funciona de uma espécie. Não chega a ser criptomoeda, mas funciona parecido. Então, se você tem uma moeda no jogo, você pode trocar depois por uma moeda da vida real. O que é legal. É curioso. E funciona semelhante a Second Life. Também tinha isso. E aí, né? Entretanto, você pode comprar no jogo lojas, lugares aí. Que, né? Você vai ganhar dinheiro. Porque se tiver jogador indo lá e comprando as coisas da sua loja. Você vai ganhar a parte do lucro ali. E vai poder faturar dinheiro. E foi assim que um cara comprou, né? Um lugar chamado Crystal Palace. Custando um milhão de reais na cotação atual. Foi 330 mil dólares. O que é muito caro, por sinal. E eu já até falei disso aqui em um outro vídeo meu. Mas existe algo mais caro ainda. Que era um clube virtual noturno dentro do jogo. Que custou apenas 100 mil dólares. Calma. Mais barato que o outro. Sim, né? 400 mil reais. Como se não fosse absurdo isso, velho. Mas, né? O cara começou a aumentar ali o lucro do lugar. A galera, né? Atraiu uma gente. E ele foi revendido por 635 mil dólares. 2 mil... 2 milhões e 500 reais. E assim, você vê o cara gastar dinheiro no jogo. Pô, o cara gastou 400 mil dólares nesse item aqui. Mas esse jogo é um pouco justificável. Porque se você for ver, é uma espécie de investimento. O cara conseguiu vender 6 vezes mais do que ele comprou. É arriscado? É. Mas é diferente, sei lá, mano. De uma skin no CS. Tudo bem. A skin pode inflacionar? Pode. Mas é um investimento mais arriscado do que esse. É, sei lá. Tudo é arriscado dessa bagaça. Eu não daria dinheiro nisso aqui, nem, Fernando. Mas se você for ver, muitos desses itens aí é um investimento. Que eles vão inflacionando com o tempo. E a galera revende mais caro. E pra gente finalizar aqui, nós temos um item no Diablo 3. E simplesmente um sortudo conseguiu dropar o Echoing Fury Mace. Esse item era bem famoso na época no Diablo 3. E ele era caro, mano. E simplesmente porque ele era um item bom. Mas o cara dropou um item com os status que na época era considerado quase perfeito. Era simplesmente muito overpower esta arma aí dentro do jogo. E o cara mal sabia disso. Tanto que inicialmente ele vendeu por 250 dólares. O que parece ser caro. O cara faturou um dinheirinho aí. Faturou. Mas se você for ver, o valor real que essa arma foi vendida foi de 14 mil dólares aí. 50 mil reais mais ou menos em um item. E o cara que vendeu deve estar muito feliz. Simplesmente pelo fato de que esse item hoje, ele foi nerfado. Tem outros itens aí melhores. E ele não vale mais, eu acho que nem a metade disso. Então o cara que foi o último que vendeu por esse valor. Deve estar muito feliz por ter vendido no tempo certo. E o cara que comprou por último e tá com item aí até hoje. Perdeu uma grana absurda nisso aqui. Porque o item já não vale mais o mesmo. Pois é. Tem coisas que dá certo, tem coisas que não. É a vida. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. É nóis. Grande abraço. E fui.